Hoje nós celebramos na liturgia católica a solenidade da Santíssima Trindade. Esse é um mistério que nós somos chamados a vivenciar e acolher. Não a explicar, mas a vivenciar. A Santíssima Trindade mostra-nos que Deus não é binário, nem unitário, é trinitário. Não é a solidão de um, nem o fechamento de dois, mas a comunhão de três. Um é solitário, dois podem estar fechados, três têm que ter abertura. Então, Deus se comunica e se revela para nós no amor. É o amor que revela a presença de Deus na história. Numa história que tem tanto desamor. E tem tantas situações desafiadoras. Agora à tarde, eu estava rejando com o povo, lá naquela ocupação da radial leste. Esqueci agora o nome da rua. Barão de Jaguara, a Lili estava lá também. E vimos o sofrimento de um povo que está fazendo uma ocupação e que, por um incêndio, três crianças foram carbonizadas. Menorzinho de dois meses, quatro meses. E os três irmãozinhos foram encontrados carbonizados, abraçados os três. É o mais velho, de quatro anos, abraçou os dois irmãos e os três morreram carbonizados. Os corpos carbonizados estão irreconhecíveis. E é preciso agora fazer um exame de DNA para saber cada um quem é. Então, é um desamor, como lembrou o bispo D. Eduardo, que estava lá rezando com o povo. Chegarmos numa situação dessa, numa cidade que poderia ter lugar para todos morar. O que é que Deus quer? Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não quer a dor, a morte de uma criança. Por que isso acontece ainda? Deus se revela amoroso, compassivo, misericordioso, não vingativo, não castigador e exterminador. O Deus que Jesus revela e a revelação completa, plena de Deus é Jesus. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Em Jesus nós conhecemos o rosto de Deus, que a Deus ninguém viu. Mas Jesus revela Deus para nós. Nós ouvimos as leituras e nós ouvimos o trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, que pede, deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus. E por esse Espírito todos somos filhos. Se todos somos filhos com o mesmo Pai, nós somos o quê? Irmãos. Essa é uma primeira consequência impactante. Irmão ninguém escolhe. Eu não posso dizer, meus irmãos são só os que eu gosto. Meu irmão é só quem passar no meu teste. Irmão tem que fazer seleção. Todos somos irmãos. E isso é um impacto na vida social, na vida econômica, na vida comunitária, na vida da sociedade. E isso traz um impacto muito forte. Porque como dizer para essas pessoas? Como dizer para essa mãe que num momento só, os seus três filhos morreram carbonizados? Ah, nós somos seus irmãos. Não é a palavra. Tem que ser a vida que diz isso. E isso tem consequências na organização da vida. Uma cidade que tem tantos espaços vazios e tantos espaços à disposição de especulação imobiliária, não é uma cidade fraterna, que impõe a tantas pessoas viverem nas ruas ou viverem em condições de habitação indignas, em condições de sobrevivência desumana. Isso tem consequências na nossa fé. Eu não posso dizer que eu tenho fé e que eu sigo Jesus, se isso não traz consequências para a minha vida. É muito fácil dizer para Jesus, eu te amo tanto, Senhor, te sigo tanto, Senhor, mas isso não tem consequências na minha vida. O amor sempre é exigente, sempre traz consequências. Isso nós temos refletido já, sobejamente, já refletimos demais sobre isso. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, os onze discípulos foram para a Galiléia. Esse é um trecho tão pequenino do Evangelho, tão complexo e tão intrigante. É um texto muito provocante. Ele fala onze. Os discípulos não eram doze? Por que que agora tem onze? O Judas traiu Jesus e saiu do grupo. Já tinha se mandado. Aí ficaram onze. Mas o onze também tem um significado no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós estamos lendo. Lucas é um evangelista que diz que eles puseram um substituto para o Judas e voltou a ser doze. Mateus não fala disso. Ele fala onze. Para quebrar o paradigma do judaísmo. No judaísmo eram doze as tribos de Israel. Por isso que os discípulos são doze. O Mateus quer quebrar essa sequência e fala onze. E esses onze foram para onde? Diz aqui, para a Galiléia. O que era a Galiléia? O lugar dos desconsiderados. O lugar desprezado. Jesus era chamado de Galileu. Lembram que quando Jesus foi preso, a pessoa que estava lá na casa do sacerdote falou para o Pedro, você também é Galileu. Como é que ela sabia que ele era Galileu? Pelo sotaque. Pela forma de falar. Os Galileus tinham sotaque. Eles eram da região dos pagãos. Os Galileus eram considerados resto. Eram considerados gente perigosa, desprezada, gente desconsiderada. É o que o profeta Isaías fala, a Galiléia dos pagãos. Porque estava lá na última região, tinha contato com todo tipo de gente. Era uma gente misturada. Era chamado um povo promíscuo, os galileus. Era gente que não servia muito. E que não levava a religião judaica a sério. Então, Jesus foi encontrar com eles na Galiléia. Porque foi lá que ele começou. Jesus não começou na cidade santa. Jesus começou na região desconsiderada. Onde estavam os pecadores, os desconsiderados. E foram no monte que Jesus indicou. O Evangelho fala várias vezes do monte. O monte onde Jesus foi tentado. Fala do monte da transfiguração. Mas o monte que Jesus indicou. É um monte muito especial. Que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O que é que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus? As bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos. Caluniados por causa do meu nome. Aí a pergunta é. Nós acreditamos nas bem-aventuranças? O nosso mundo diz. Bem-aventurados os espertos. Porque vão ter mais lucro. Bem-aventurados os que na falta do combustível. Vendem a gasolina a 9 reais o litro. Quem é esperto. Mas não é esse o valor do nosso mundo? Felizes os que passam a perna nos outros. Os que têm mérito num sistema da meritocracia. Jesus ensina a gratuidade. O monte que Jesus indicou é o monte das bem-aventuranças. E por isso que diz aqui. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Viram que era Jesus. O adoraram. O prostraram-se. Ele é o Senhor. Mas aí o Mateus diz. Ainda assim alguns duvidaram. Duvidaram do quê? Do que que eles duvidaram? Eles estavam vendo Jesus. Lá no monte das bem-aventuranças. Do que que eles duvidaram? Eles duvidaram da proposta de Jesus. Esse que era a grande dúvida. Que permanece até hoje. Até hoje nós duvidamos da proposta de Jesus. Que a proposta de Jesus é exigente e transformadora. E aí é aquilo que nós já comentamos agora há pouco no curso bíblico. Quando a gente não consegue mudar, a gente muda Jesus. Quando nós não conseguimos mudar e não conseguimos mudar a realidade que nós vivemos, nós mudamos Jesus. Tornamos Jesus inofensivo. Tornamos Jesus inócuo. Tornamos Jesus sem nenhum impacto. Jesus, na sua proposta, é impactante. Porque destrói em nós o egoísmo, o individualismo. Tira de nós muitas certezas que o mundo nos dá. Nos tira da zona de conforto. Nos desafia. Nos deixa, muitas vezes, perplexos. Muitas vezes as pessoas olhavam o que Jesus dizia e pensavam Será que isso vai dar certo? Aonde vai chegar isso? Nós vimos no Evangelho quantas vezes os próprios discípulos de Jesus falam para ele Não faz isso não. Não se mete em confusão. É melhor a gente abrir uma peixaria. Não vai ter problema de abastecimento. Porque você manda pescar, a rede enche. Você transforma pedra em pão. Já pensou? Daqui a pouco os supermercados estão vazios e nós vamos estar com o nosso cheio. Porque você vai transformando pedra em pão e a gente vai vendendo tudo. Já pensou? Não vai precisar transporte, não vai precisar diesel, não vai precisar nada. Até hoje queremos um Jesus Mágico E Jesus é amoroso É compassivo Misericordioso de uma misericórdia exigente transformadora que vai ao encontro do indigente. Por isso eles duvidaram e essa dúvida permaneceu para sempre. Jesus aproximou-se Isso é bonito no Evangelho de Mateus Jesus sempre se aproxima Mesmo que eles duvidem Jesus se aproxima Aproximou-se e falou Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra E aí Jesus está desafiando Porque toda autoridade no tempo de Jesus era do imperador romano Ou toda autoridade era do templo de Jerusalém E agora Jesus diz Toda autoridade foi dada a mim Mudou tudo Eles falaram Esse aí não está batendo bem Como é que a autoridade foi dada para eles A autoridade é do imperador de Roma É do governador da Judéia É dos sacerdotes do templo E Jesus diz Ide e fazei discípulos meus Jesus não impõe propõe para sermos seus seguidores e discípulos batizando-os em nome do Pai da Trindade do Filho e do Espírito Santo Do Deus comunhão Deus não é solidão Deus é comunhão Deus não é solitário é comunitário Deus não é solitário é solidário Batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo tem um significado quer dizer acolher a proposta de Jesus Batizar não é um ritual não é um ritual é um ritual que tem um sentido qual é o sentido desse ritual assumir a proposta de Jesus qual é a proposta de Jesus o reinado de Deus e aquilo que Paulo nos diz Deus é Pai de todos não só de alguns é Pai de todos eu já perguntei várias vezes quando a mãe tem vários filhos as vezes o filho pergunta para a mãe qual filho que você gosta mais ou dizer você gosta mais dele do que de mim vocês já viram fazer isso aí fala que ciumento um dia as crianças da Casa Vida me perguntaram isso ah de quem que você gosta mais hoje é aniversário da morte da Fabiana está ali a fotografia dela ela faleceu vítima da AIDS com 7 anos foi velada aqui um dia eles perguntaram para mim de quem você gosta mais aí eu falei para eles dos dedos todos da mão qual que é o mais importante qual que você deixa cortar nenhum e eles são iguais cada um é um dedo qual deles é o mais importante qual que você diz esse aqui é o menos importante pode cortar agora se você tem esses 5 dedos qual que você vai cuidar mais o que tiver machucado se o teu dedo está machucado você cuida do outro você cuida do machucado é assim a vida eu não corto nenhum eu sinto que são importantes mas eu vou cuidar mais daquele que está machucado assim assim é o amor de Deus é para todos mas ele vai cuidar mais do que está machucado a mãe quando tem vários filhos e um está doente ela cuida mais de qual se ela tem 3 4 filhos e um está muito doentinho precisa dar comida na boca o que ela faz cuida daquele e aí o outro vai dizer ah você está dando comida na boca dele não dá na minha ah capaz até dela dá fala um pouquinho para você também mas a mãe vai cuidar daquele que está mais fraco daquele que está mais doente assim é o amor de Deus será que a gente entende se nós somos semelhantes a Deus é assim que nós temos que ser também olhando na vida social na vida de todas as pessoas de quem nós temos que cuidar mais dos que estão mais fracos dos que estão mais doentes dos que estão abandonados essa é a proposta de Jesus isso é ser batizado e aqui diz ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei o que é que Jesus nos deu como mandamento qual é o mandamento de Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei como é que Jesus nos amou João diz tendo amado os seus amou-os até o fim quer dizer até as últimas consequências e aí o evangelho de Mateus termina do mesmo jeito que começou no começo o evangelho de Mateus diz que Jesus é o Emmanuel o Deus conosco e agora termina falando isso outra vez eu estarei convosco todos os dias até o fim aqui fala fim do mundo a gente fica pensando de vez em quando aparece alguém que diz que o mundo vai acabar em outubro em dezembro depois passa para fevereiro não é esse fim de mundo que está falando no evangelho está falando o fim dos tempos até o fim até as últimas consequências em todas as situações Jesus está conosco por isso que na missa várias vezes quando o quem preside diz o senhor esteja convosco nós dizemos o que Jesus está no meio de nós hoje e sempre todos os dias em todas as situações em todos os momentos Jesus está sempre conosco não nos abandona nunca amém